Oi pessoal gente, hoje a gente veio falar mais né, como eu combinei com vocês, que a gente fala mais detalhes lá da doutora Vanessa e o que eu acho que é muito legal da doutora Vanessa, eu acho que a doutora Vanessa ela falou algumas coisas que eu acho bem interessantes né principalmente ali do caso que tava, que tava mandando, que tava fazendo muitas coisas né principalmente, o que eu acho, ele tá se amamentando muito bem, ela falou que tava amamentando super bem e também com causa da, de muitas coisas ali né, eles estavam bons e até ó, é que hoje né minha filha, nós levamos o José Vicente pra mais uma consulta com a pediatra, a doutora Vanessa a gente até viu falar, ai meu Deus, opa, a gente até viu falar pra vocês também, é que ele, ela tem e uma coisa que também é muito boa, que ele tá mamando super bem né, então ele tá mamando ali, exatamente como a pediatra falou isso, exatamente Lulu, porque na semana passada, quando nós levamos o José Vicente na primeira consulta com a Vanessa sim, ela ensinou, teve duas consultas, a da semana passada, que foi super boa e também, e também teve a de hoje que ela também foi super boa, teve muitos, ele fez muitos conselhos bons, muitas dicas também teve, e ele também fez vários exames bons, conta lá no consultório da Vanessa é verdade, e aí, na primeira consulta ela tinha dado algumas orientações, dicas ali, pra, na hora da amamentação e aí a gente colocou isso em prática, e eu comecei a observar, é, diferença na eficiência ali, na eficiência da amamentação dele e foi muito legal, porque ele ganhou bastante peso, em seis dias, ele ganhou mais de 300 gramas eu até fiz um vídeo, gente, com essas dicas, essas orientações com relação à amamentação que a Vanessa passou, pro José Vicente, então isso também é importante né, porque cada bebezinho é um único então, são orientações específicas pra ele, que funcionaram, estão funcionando bem nessa semana, a gente já percebeu a diferença, tanto que o ganho de peso mostra isso né, que a amamentação tá eficaz tá funcionando bem, ele tá ganhando peso bem, é, ele já ganhou mais peso do que o peso de quando ele nasceu então, mais do que recuperou o peso de quando nasceu, então tá bem legal e eu vou postar pra vocês, mas é bem legal ter isso em mente né, assim, que são, é, orientações individualizadas personalizadas né, pra cada bebezinho, mas que tá dando certo aqui, tá funcionando bem então a gente saiu hoje da consulta bem feliz, bem satisfeita E aí Obrigado.